Estamos de volta com o Jornal do Estado. A Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEI, que prendeu dois suspeitos de assaltar um depósito de bebidas. Evandro Amorim traz as informações desse caso pra gente. Oi, Evandro, boa noite. Boa noite, Italine. Boa noite a todos. Italine, o pessoal aqui da DEI, que trabalhou e colocou atrás das grades aí, um homem envolvido em um assalto. Ele que aterrorizou um trabalhador. Quem vai contar mais detalhes sobre a captura e sobre a prisão, né, o mandado de prisão que foi cumprido, é o doutor Fábio Costa. Doutor, o José Heleno dos Santos Neto, ele está atrás das grades porque ele estava atuando com a quadrilha, não é isso? Boa noite. Exatamente, boa noite. Mais um crime elucidado aqui pelas equipes de investigação da DEI, que conseguiu chegar à autoria de mais um roubo, de mais um assalto, que está completamente esclarecido. José Heleno, que pegou o carro emprestado do pai, não disse o que ia fazer com esse carro, acabou se encontrando com mais dois indivíduos e praticando um assalto. Por sorte, as câmeras de segurança registraram a placa do veículo e a partir daí conseguimos avançar nas investigações e identificar todos os autores envolvidos nesse assalto. Inclusive o menor, de 17 anos, com passagem pela polícia. Exatamente, o menor, que já possui três passagens por roubo e uma por porte de arma. E o Gabriel, que tem também algumas passagens policiais, está foragido. Vamos prendê-lo muito em breve. Foto que você está vendo aí no vídeo é do Gabriel e a polícia pede a colaboração da população para localizar esse homem. Exatamente, quem tiver informações acerca do paradeiro desse indivíduo, por favor, entra em contato através do disco de denúncia, a identidade não será revelada. Tem que ligar realmente porque o comerciante que sofreu o assalto foi um momento de desespero para ele, né? Sofreu momentos de tensão, momentos de terror, não é? Mas, mais uma vez, a DEIC mostra que não há crime perfeito. Esses indivíduos que deixaram o carro duas ruas depois para que a dupla praticasse o assalto e fosse ao encontro desse terceiro envolvido, achavam que, pelo fato de ter deixado o carro um pouco distante, que eles sairiam correndo para embarcar no veículo, que eles ficariam impunes. O fato é que toda a trama criminosa foi descoberta, todos os indivíduos foram identificados e pagarão nos rigores da lei pelo que fizeram. A gente reforça o apelo feito aí pelo delegado Fábio Costa. Se você tem as informações que, porventura, possam ajudar no trabalho da polícia, por favor, liga lá no 81. Obrigada, Evandro. Para comemorar que estamos na Semana do Consumidor, a Prefeitura de Maceió inaugurou mais um posto de atendimento do PROCON em uma universidade da Ponta Verde. O atendimento no local será das 8 da manhã às 4 da tarde. A nova sede faz parte do projeto PROCON Maceió Itinerante. Vai funcionar em uma faculdade particular no bairro da Ponta Verde. É muito importante. A Prefeitura, primeiro, não tem custos com esse tipo de parceria. O consumidor maceióense passa a ter mais um ponto de apoio, que é aqui na Avenida Sandoval Rochelas, a Ponta Verde, na Uninassal. Vamos ter mais um ponto para solucionar problemas do consumidor. Se por acaso comprou um produto e esse produto não chegou, o preço anunciado é diferente do preço quando ele foi lá comprar. Então, são vários ainda os problemas que o consumidor maceióense tem. E a gente espera, com esse tipo de núcleo, solucionar esses problemas. E, claro, para a faculdade é muito positivo, já que os alunos vão estar estagiando, colocando a mão na massa e trabalhando na área de direito do consumidor. Já tem uma parceria como essa com o SESMAC, lá no Farol. E a gente quer conclamar as outras faculdades que têm curso de direito, que possam também procurar a Prefeitura, para que a gente possa montar o maior número possível de núcleos de defesa do consumidor, com parcerias com as universidades aqui em Maceió. A inauguração contou com a presença de políticos, como o senador Rodrigo Cunha, que considera a iniciativa importante. O município de Maceió, ao abrir mais um posto do PROCON, ele está abrindo mais um posto de cidadania. Porque aqui nós temos certeza que as pessoas vão ter mais um ponto para atender as suas demandas, resolver seus problemas. A gente sabe que o PROCON trata desde quem compra uma agulha a quem viaja de avião. Então, não interessa a classe social, não interessa também a faixa etária e sim o direito afetado. Estamos numa semana comemorativa, que é a Semana Mundial, que comemora o direito do consumidor. E aqui em Alagoas o consumidor tem o que comemorar. Prova disso é que muitas vezes ele não precisa nem ir ao PROCON para resolver o problema. Ele apenas precisa dizer que vai ao PROCON. E as empresas sabem que o PROCON é um órgão de credibilidade e que vai ter consequências se o consumidor estiver certo. De acordo com o diretor do PROCON Maceió, o atendimento será de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde. Segundo ele, o objetivo desta parceria é atender a população e preparar os estudantes da instituição. É uma parceria que todo mundo ganha, ninguém perde. Então, é mais um espaço de atendimento. E aqui na Ponta Verde, além, obviamente, dos moradores da Ponta Verde, você tem também aqueles trabalhadores que muitas vezes vêm para cá para fazer o seu trabalho e não tem como realizar as suas reclamações porque também é consumidor. Então, ele vai ter um espaço aqui que vai funcionar de oito às dezesseis horas, todos os dias de segunda a sexta, para que o consumidor possa fazer as suas reclamações. Os estudantes do Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade agradecem a iniciativa. Atender uma população que é muito carente de justiça e o PROCON é o início, o pontapé do judiciário porque antes tem que se fazer a tratativa administrativa para então se ingressar no judiciário com as demandas que podem vir a ocorrer, né? E agora a gente fala de futebol. O CSA e CRB jogaram ontem. O Azulão empatou com o Santa Cruz no Recife pela Copa do Nordeste e os regatianos venceram de 3 a 0 Dimensão Capela, assumindo assim a liderança do Campeonato Alagoano. Rafa e Emerson têm as informações das duas partidas. Fala, meninos! Boa noite, Thaline. Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Fim de semana tem futebol e teve Copa do Nordeste, teve Campeonato Alagoano, CRB e CSA. Vamos começar pelo jogo da casa. O jogo aconteceu aqui no Estádio Rei Pelé. CRB e Dimensão Capela. O Galo finalmente venceu, não foi, Emerson Júnior? Boa noite. Boa noite, Rafa. Thaline, os amigos de casa. O CRB venceu, fez o dever de casa. Era um time grande no jogo de ontem contra uma equipe pequena. Fez o placar sem dificuldades. Aliás, o placar foi até pouco. O CRB conseguiu criar um volume bom, de boas oportunidades. Inclusive, o Zé Carlos, que desencantou, fez um gol. Mas teve, pelo menos, outras duas boas oportunidades, que ele poderia, inclusive, ter feito três gols na partida de ontem. Que bom que o CRB venceu. Garantiu a classificação na próxima fase. Enfrentou um adversário, repito, que não ofereceu resistência. Não foi um teste forte para o time do Galo e ele fez o dever de casa e ganhou o jogo. Agora vamos falar de CSA. O Azulão foi até o Recife, enfrentou o Santa Cruz. Até saiu na frente, mas tomou o empate logo no comecinho do segundo tempo, né, Emerson? É verdade. O CSA fez o melhor primeiro tempo da temporada. O futebol insinuante, jogando forte no comando do ataque, marcando a saída de bola do adversário. Jogadores das extremidades trocando posição toda hora. E foi um filme muito interessante. Foi coroado com um gol no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, e assim começou o jogo, tomou o gol de empate, que o CSA passou a adotar uma outra estratégia, jogou de forma mais reativa e com o jogo centralizado. E quando isso ocorre, você precisa ter, obrigatoriamente, um meia que pense o jogo, né, para municiar os homens da frente. Quem atua como camisa 10 é o Matheus Sabe, que não é um jogador que tem essa característica. Ele é muito mais um meia atacante aberto pelo setor direito do que um meia centralizado para municiar os homens da frente. O CSA pecou demais por essa estratégia, se livrou, inclusive, de tomar a virada no segundo tempo. Emerson, lembrando que no meio da semana agora os papéis se invertem. O CSA vai enfrentar o Asa aqui no Estádio Rei Pelé pelo Campeonato Alagoano e o CRB enfrenta o Náutico também aqui no Estádio Rei Pelé na quinta-feira pela Copa do Nordeste. Expectativa boa, né, Emerson? Expectativa boa. O jogo para o CSA garantir a classificação, coisa que o CRB fez ontem, pelo Campeonato Alagoano, e o CRB precisa ganhar sua primeira vitória, ter a sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Se isso não acontecer, fatalmente o Galo 7G4. Vamos fazer assim? Quarta-feira a gente volta e comenta mais um pouco do CSA e na quinta-feira a gente comenta o CRB. Fechado? Valeu, Emerson e Taline. Essas foram as informações do esporte. Boa noite e um bom Jornal do Estado. Valeu, meninos. Obrigada. O Jornal do Estado fica por aqui. Eu te desejo uma excelente noite de segunda-feira e te espero amanhã às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho